Meus queridos, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, para os investidores de criptomoedas que estão tristes com o movimento do preço dos criptoativos nesses três primeiros meses de 2022, o analista Nicholas Mertens tem uma palavra de alento e de esperança. Abril pode ser um mês de alta parabólica para as criptomoedas. Segundo o analista, tanto o Bitcoin como as principais altcoins do mercado estão se preparando para um grande movimento de recuperação a partir do quarto mês do ano. Acho que há uma chance muito boa aqui de vermos este rali de primavera sobre o qual falamos. Minhas convicções só estão se fortalecendo nisso. E para justificar o seu otimismo, Mertens argumenta que o Bitcoin voltará a ser negociado na faixa de 60 mil e isso trará também um fluxo de capital renovado para os criptoativos, impulsionando novas altas históricas em diversas criptomoedas. Dito isso, vamos a cinco criptomoedas que, de acordo com o trader conhecido como Shed, têm grande potencial de alta no período. A primeira criptomoeda na lista do analista é o Ethereum, a principal plataforma de contratos inteligentes do mercado e, segundo ele, aponta, está criando um padrão de continuação de alta desde que os toros consigam eliminar algumas resistências principais. Em segundo lugar, o analista indica a Avalanche Avax, que, segundo ele, rompeu importantes resistências fixadas na linha de 65 mil e agora mudou o seu padrão de mercado autista, que, no entanto, só será plenamente confirmado quando a criptomoeda romper com a marca de 90 dólares. Outra criptomoeda na lista do trader é a rede descentralizada de pagamentos financeiros Terra Luna, que ele aponta que está imprimindo uma grande formação no corpo e alça, que é um padrão de continuação de alta. Com base no gráfico do analista, o Luna deve eliminar a sua resistência acima de 100 dólares para desencadear o novo rally. Em quarto lugar na lista do trader está o FTT, o ativo nativo da exchange de derivativos de criptomoedas FTX. De acordo com o analista, o FTT está mostrando uma área clara de mudança de tendência que os toros devem recuperar para iniciar um rally. E compondo a última criptomoeda dessa lista temos a NIR, que mostra força relativa e que também precisa eliminar uma importante resistência fixada em 12 dólares para iniciar uma grande alta.